Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Ouço falar que tem um campeão Juro por Deus como eu não acredito Qualquer cantor quando escuto o meu grito Se esquece que sabe e perde a ação Se quer ver se é ou não Venha pegar nesse coco cheio de queda Eu sei que o cantor não arremeda Quando eu digo é porque tenho certeza Só a própria natureza é capaz do impossível Cantor não chega ao meu nível Para cantar como eu canto Digo porque me garanto Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Não bulindo comigo eu sou um santo Mas se pulir comigo eu sou um cão É melhor não ter outro campeão Campeão sou eu porque me garanto Cada qual fica em seu canto Me rendendo uma homenagem como mestre É bom que primeiro ele solete Não sabendo me peça explicação Não venha como leão Nem com pinta de siri Diga logo mestre arei Quero me desenvolver Aí sim vai aprender Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem for o campeão que apareça Eu desejo somente conhecer Quero ter mesmo esse imenso prazer De quebrar este coco na cabeça Para que ele conheça Que esse coco é do arilobo professor Ainda não perde meu valor Quem pensar que eu perdi está enganado Eu estou mais preparado O que não estava outrora Descansei minha memória Preparei um novo arquivo Diferente e positivo Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem é o campeão desse lugar? Nesse coco ninguém pode pegar Quem é o campeão desse lugar?